Opa, mano, você quer ganhar Robux de graça? Sim, mano, isso mesmo que você ouviu, eu não tô zoando. Bom, eu vou tá sorteando Robux aí, mas pra que isso aconteça eu preciso, mano, do apoio de vocês. Eu preciso que vocês vejam esse vídeo que vai tá passando aí no card e vai tá também aí na descrição. E me ajudem, mano, porque sério, isso vai me ajudar bastante e vai ajudar vocês. Então, mano, aproveitem, vão lá no vídeo, comentem aí e participem do sorteio, mano, que vai tá acontecendo após o dia 15, mano. Então é isso, mano, tamo junto aí, fiquem com o vídeo, velho. Salve, mano, mais um vlogzinho first person e fazia tempo que eu não fazia isso, mano, mas hoje é um vídeo meio diferenciado. Eu acabei de editar um videozinho ali que vai sair hoje, enfim, mas não é isso. Eu tô aqui pra falar um pouco das minhas tatuagens de anime, mano, assim. Muitos me perguntam se eu me arrependi, se eu me arrependo de fazer e, mano, nem um pouco, tipo, é algo que eu gosto. E mesmo que se eu me arrependesse, na real não ia acontecer, porque, tipo, é algo que nesse momento, no momento que eu fiz, marcou a minha vida. Então, mano, eu não vou me arrepender disso. Então, eu vou mostrar minhas tatuagens hoje, talvez o vídeo fique curto, mas... É isso, mano, eu vou mostrar minhas tatuagenzinhas hoje pra vocês. Eu espero que vocês curtam, mano. Já peço pra você deixar aquele like aí, mano, pra você curtir, porque, sério, mano, é muito importante pra mim. E, né, ajuda o canal aí, velho, qual foi? Não custa literalmente nada, é de graça, então... Vocês saem ganhando, eu saio ganhando. E é nóis, mano. Vamos lá, mano. Primeiro, eu tenho essa tatuagem no dedo, que é uma cruz. Eu fiz ela, foi uma das primeiras tatuagens que eu fiz. Eu só acho bonito mesmo os símbolos, então eu fiz uma cruz aqui. Eu tenho no outro dedo também um coração partido, que eu acho muito simbólico pra representar a depressão e problemas psicológicos que eu tenho, eu já tive. Aí, começando por esse braço, eu tenho um pássaro, que significa liberdade pra mim, sabe? Tipo, poder voar com minhas próprias asas, assim, é algo bem simbólico. E aqui já começam as maluquices, mano. Eu tatuei andro no Brasil. E essa aqui é nova, eu fiz essa semana, não, semana passada. É novinha, tá? Tipo, novinha em folha. Eu tenho o Luffy, mano. Nossa, olha, eu amo essa tatuagem. O Luffyzinho, fofinho, mano. Ele é muito incrível. E aqui também uma nova, que é o Gengar, mano. Nossa, eu amo Pokémon, como vocês sabem. E eu tatei o Gengar, whatever. Já aqui, mano, temos uma tatuagem de Berserk. Porque, pra quem sabe, eu sou muito fã de Berserk. Isso não é segredo, né? Eu amo Berserk. E, né? Nada mais importante do que fazer aí a marca do sacrifício, mano. Que é algo incrível. Aí, temos aqui já no outro braço. Outras que são novas. Tá até descascando. Deixa eu ver se eu consigo iluminar aqui melhor. Um morcego. Que eu gosto muito de morcegos. O Kuribo de Yu-Gi-Oh! Ele tá descascando. Podem ver que ele tá meio ressecado. Eu não sei. O Yugi, que eu vou tá retocando. Porque ele ficou meio alaranjado a cara dele. Mas, mano, eu amo Yu-Gi-Oh! De coração, assim. Vocês sabem. E isso daqui que é uma runa nórdica. Que significa nunca desista. Bem. Essas são minhas tatuagens. Nada, assim, extravagantemente foda. Mas eu quero fechar o braço. Só com flash status. E tatuagens de anime, assim, sabe? Eu acho muito foda. É muito bonito a tatuagem de anime. É algo que eu acho incrível. E, mano. Por que não fechar o braço com isso, velho? É algo que eu gosto. Eu gosto de anime, ó. Mano, meu mousepad é de anime. Eu gravo jogos de anime. Eu faço, mano. Boaster de anime. Olha isso. E, né, mano. Eu acho que me agregaria muito bem. E eu tô com um mouse novo também, olha. Pra quem não viu ainda. É o da Lemox. Ele é bem bom. Eu comprei ele por 30 reais. Eu tava precisando de um mouse novo. Eu não ligo pra mouse de marca, cara. Porque eu não jogo jogo competitivo, assim. Pra mim ser bom. Então, whatever. Um mouse, pra mim, tá muito bom. E, mano. Eu acho que é isso por hoje, tá ligado? Um vídeo mais rápido. Porque, né. Vídeo todos os dias. Eu tô correndo quanto tempo. E eu queria mostrar minhas tatuagenzinhas pra vocês. Porque sempre me perguntam e pedem pra me mostrar. Mas, né. Eu sempre demoro. Porque eu esqueço de fazer. E agora tá ok, mano. Vocês sabem quais tatuagens eu tenho. E logo menos, mano. Eu vou trazer mais, hein. Minhas tatuagens são tipo meu setup. Eu vou atualizando. E aí eu trago pra vocês sempre. Pra atualizar, né, mano. Nesse caso aqui. Eu comprei um mouse. Mas eu não preciso atualizar. Atualizei nesse vídeo. Porque, mano. É um mouse, né. Whatever. Mas tatuagem é algo incrível, mano. É isso. Tamo junto aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Fé.